Salve, salve rapaziada, GGFoot na área e hoje vamos conferir todas as novidades na atualização de domingo. Bora lá, eu peguei o nosso bônus de login e vamos aqui. A gente tem clube selético do Manchester City, onde a gente tem 8 jogadores disponíveis e a gente pode fazer 3 giros. Aqui a gente já tem Rubem Dias, Haaland e Bernardo Silva e vamos olhar aqui cada carta. Então começando aqui com Haaland. Esse Haaland aqui ele vai pegar 96 e dentro do clube ele vai ficar 99. É um jogador muito interessante, então provavelmente para quem não tem uma carta dele aí. Ele vem como super substituto, ele também é um ótimo finalizador. Se você não tem nenhuma carta dele, vale a pena. E ele também, a tendência dele vir em A é muito grande porque o Manchester City está jogando bem. Não só o Haaland, como todos esses jogadores aqui. Então é uma box bem interessante. Depois do Haaland a gente tem aqui Rubem Dias. Esse Rubem Dias ele pega 97 e dentro do clube ele vai pegar 99. Ele está com uns atributos muito bons. Ele está com defesa top, uma resistência também muito boa. Então é uma carta que vale bastante a pena. Depois a gente tem aqui o Rodri. Rodri também é um jogador que já tem bastante carta dele aí no jogo. Provavelmente você já deve conseguir alguma. O Rodri vai pegar 95 e dentro do clube ele vai pegar 97. Ele tem um passe até muito bom, mas porém ele é um jogador bem lento. E ele também joga como MLG. Só que a característica dele é para o primeiro volante. Então não daria muito certo com o MLG. Vamos embora. Vamos ver o que é Bernardo Silva. Pega 95 e dentro do clube ele vai pegar 98. Bernardo Silva tem um drible muito bom. Ele também tem uma resistência muito boa. Então é um jogador que não vai cansar fácil. Ele também joga como ponta direita. MLD e MLG. É um jogador também bem versátil. Uma carta bem interessante. Aqui a gente tem o Stones. Já teve cartas melhores dele aí no jogo. Mas ele tem uma velocidade boa. Uma defesa também muito boa. Essa carta pega 93. E dentro do clube ele vai ficar 95. Agora temos o Gundogan. Gundogan também é uma carta muito interessante. É a melhor carta dele aí no jogo. Ela tem um passe muito bom. Um controle de bola. E o drible também muito interessante. A força de chute não é tão boa. Mas é um jogador que joga como volante. E MLG. Bem interessante a resistência dele também. Não vai cansar fácil. Depois temos a Kanji. A Kanji pega 92. E dentro do clube ele vai ficar 95. Ele é rápido. Porém a defesa dele não acha muito boa. E até tecei outras cartas dele. Mas não curti. Depois a gente tem o Grealish. O Grealish vai pegar 93. E dentro do clube ele vai ficar 96. Ele tem um drible. Um equilíbrio muito bom. Ele joga também como MLE. E joga também como Ponto Esquerda. E MAT. Ele como MAT ele rende um pouco mais. Já teceu algumas cartas dele. E é isso. O que eu acho sobre essa boxe. Essa boxe aqui vale a pena. Se você não tem alguns jogadores como o Haaland ou o Rodri. Vale a pena. Se você está precisando de um zagueiro. Vale a pena também você tentar e conseguir o Ruben Dias. Também tem uma carta muito boa. E também o Gundogan. Também tem uma carta bem interessante. Fora isso. As outras não me interessam tanto. Então eu não vou fazer um giro nessa. Mas vou aqui mostrar o que a gente tem de evento. E vamos ver aqui. Eventos. A gente tem da J-League. Você vai ganhar 60.000 GP. Se você quiser usar algum jogador desse time aqui. Você vai ganhar mais bônus. Então você concluindo você ganha 60.000 GP. E vamos dar uma olhada aqui no outro evento. Outro evento também é da J-League. Acho que esse você tem que escolher um time. Esse mesmo. Esse aqui você tem que escolher um time. E ter 18 jogadores desse time. E você vai ganhar de recompensa. 40.000 GP. E 50 moedas refútil. Então foi só isso que a gente teve de novidade. No domingo. Mais nada interessante por aqui. Vamos pegar nosso bônus aqui. E é isso. Então galera. Muito obrigado aí para quem assistiu. Por favor. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E fui. Tchau. Tchau.